Vem, 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 DJ, VTS Mix, vem, 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 vem Eu vi tua xereca piscando por causa do bico do parafão Vem, vem, parafão Vem, tô cheio de ódio, a lava é cheio de setinha em cima do meu pão Vem, vem do meu pão Vai sentar por cima da pica Vem, tá rajadão de chata bandida Vai sentar por cima da pica Hoje eu vou te deixar fodido Depois se me sentar, destrave a pica Depois se me sentar, destrave a pica Vai sentar por cima da pica Vem, tá rajadão de chata bandida Vai sentar por cima da pica Hoje eu vou te deixar fodido Depois se me sentar, destrave a pica Depois se me sentar, destrave a pica Depois se me sentar, destrave a pica Vai sentar por cima da pica Vai sentar por cima da pica Para pica, dojo vai te deixar fodido Nem você me senta, destrave a pica Nem você me senta, destrave a pica Nem você me senta, destrave a pica Nem você me senta, destrave a pica